Olá, galerinha geek! Eu sou o Eri, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os últimos acontecimentos da 16ª temporada de Grey's Anatomy. Tava demorando pra mim gravar vídeo sobre Grey's Anatomy. E eu vou falar pra vocês também uma teoria que eu espero que aconteça. Vocês podem me chamar de doido, mas se você quer saber a teoria, então se liga e roda a vinheta. Música Então, vamos lá. Se você tá acompanhando a 16ª temporada de Grey's Anatomy, você viu que recentemente o Alex Karev deixou a série. Triste. Nós ficamos agora somente com a Meredith do grupo dos 5 internos residentes que iniciou a série. E a Meredith, claro, não pode sair, porque se ela sair, a série acaba. Então, muito provável que a série esteja próxima a acabar. Os fãs ficaram revoltados com a saída do Alex, mas não simplesmente com a saída do Alex, mas como o Alex saiu, como foi o final dele. Graças a Deus, o Alex não morreu. Então, nós temos esperanças, pelo menos eu tenho esperança, de que a gente possa ver o Alex num futuro na série. E quem me conhece sabe que eu amei a saída do Alex. Não a saída do Alex, mas a forma como ele saiu da série, porque foi da melhor forma possível e foi o final pra ele que eu sempre quis que tivesse. Embora não tenha sido exatamente como eu queria. Então, cuidado, porque vai ser spoiler. O Alex saiu da série. Lá na história ele deixou umas cartas pra Meredith, pra Bailey e pra Jo. Eu sinto muito a pena da Jo, mas eu fico feliz. Porque o Alex voltou com a Izzy. No episódio que saiu, na série, nós vimos que o Alex deixou, entre aspas, a Jo, porque ele descobriu que a Izzy teve os filhos dele. Inclusive, no episódio, passou os filhos da Jo, não, da Izzy e do Alex. Inclusive, são lindos, perfeitos, iguais os pais. E, infelizmente, a Catherine Hagel não voltou, por causa de alguns conflitos que já tiveram. Então, ela voltou, só que não gravou as cenas. Voltou de forma oculta pra série. Mas ela tá de volta. Quer dizer, esteve de volta. E o Alex saiu da série pra continuar com a família dele. Porque, pra quem lembra, lá no passado, na série, Quando, antes da Izzy sair da série, Ela e o Alex tinham fecundado óvulos. E aí, agora, a gente viu que a Izzy, ela teve os filhos deles dois. E eles vão ser a família feliz. E, como diria aquele ditado, né? Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. E, agora, eu vou falar pra vocês, envolvendo tudo isso, A minha teoria sobre o que eu acho e que eu tenho esperanças que aconteça, né? Durante a série. Eu acho que... Vocês podem me chamar de doido, mas... Eu tenho esperança de que o George não tenha morrido. Exatamente. Alguns fãs começaram a falar sobre isso. E criar teorias sobre o George estar vivo. Que aconteceria com ele... Basicamente, o que aconteceu com a irmã do Owen, né? Pra quem assistiu a série, Viu que a irmã do Owen, ela estava... Tinha sido dada como morta. E aí, do nada, ela apareceu, né? E foi visto que ela não morreu. Ela passou um tempo lá presa. E, na série, passa todo o contexto. E aí, seria o que aconteceu com o George também. Que é o que eu espero. Porque, como nós sabemos, o George, né? Ela, na série... Ele foi lá pra... Pros militares. E, possivelmente, o garotinho que morreu não seria ele. A dificuldade é... Como explicar tudo isso que, possivelmente, vai ser dado, né? Na próxima temporada, se isso vier a acontecer. E... Porque o menino que morreu, né? Ele fez o símbolo na mão da Meredith. Que era o 007. Que era como o George era conhecido. Então, como ele sabia daquilo. E, lá na época, também, ele foi reconhecido pelos próprios amigos, né? Por alguns sinais que ele tinha. E que eles identificavam que ele era, de fato, o George. Mas, eu espero que... Se não for dessa maneira, né? Que ele não tenha morrido porque estava preso, igual a irmã do Owen. Mas, que eles tragam pra narrativa alguma coisa que faça com que o George volte. Porque, de todos os cinco residentes, né? A Meredith, a Christina, a Izzy, o Alex e o George. Ele foi o único que morreu, né? Porque a Christina, ela saiu da série porque ela foi embora, né? A Meredith continua na série. A Izzy foi embora também. E o Alex, recentemente, foi embora. E o bom é que, se o George não tivesse morrido, é que, pra o final da série. Que, eu acredito, está próximo. Talvez, não sei se a próxima temporada seja a última. Que, no final, nós poderíamos ter um retorno de todos os personagens. Ou não. Porque tem toda aquela questão dos conflitos que aconteceram por trás, né? Dos bastidores. Mas, eu espero que aconteça de, pelo menos, no último episódio, todos eles voltarem. Imagina a emoção que seria ver todos os cinco de volta. Aí, trazia a April, trazia a Arizona. Não tinha. Trazia imagens da Alex e do Mar. Não tem como trazer eles, né? Porque não teria como explicar de alguma forma que eles não morreram. Mas, pelo menos, a gente teria os cinco principais, né? O Magic, como eles são conhecidos, de volta. Então, isso seria muito interessante. E a Sandra Oh, ex-Christina Young, ela já falou que ela voltaria pra, por exemplo, toda a temporada. Mas, pelo menos, para um episódio final, ela voltaria. E seria incrível, sensacional. Imagina, no último episódio, a Rosário de Residência, de quando eles estavam juntos. E ia ser muito épico ver eles juntos de novo. Então, essa era a teoria que eu tinha que trazer pra vocês. E, é claro, eu não poderia deixar de enaltecer o meu casal, que é o Alex e a Izzy. Melhor casal. E, é... Se vocês têm alguma outra teoria sobre a série, deixe aqui embaixo. Se vocês não gostaram, que eu acredito que não gostaram, da saída do Alex e a volta dele com a Izzy, comentem também. Então, é basicamente isso. Esse foi o vídeo. Antes que eu esqueça, é claro, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o comentário, deixa o like, compartilha com os amigos, divulga, me ajuda. E é isso aí. E, antes que eu esqueça também, me segue nas redes sociais, que vai aparecer aqui embaixo, pra gente comentar mais sobre série. A gente tem um contato maior. E, é isso aí. Vamos crescer. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.